Go, go. Bora. A gente tem que fazer quest. Eu tenho que aprender a fazer quest rápido, mano. Eu tenho que aprender a fazer quest rápido. A elétrica tá toda cagada lá. Bora. Elétrica. Aqui a gente não tá. A gente tá aprendendo a jogar, né, mano? A gente não sabe jogar direito. Tá o mamute coisa ali. O anão tá vindo fazer quest aqui. Esse daqui é levanta a voltagem. O anão tá comigo ali, certeza. O que é isso aqui? O Virgem tava no cartão pra sempre. O Virgem e o Guiga tava no cartão e eu. Eu tava com o Arrão fazendo na elétrica lá. Eu tava com o mamute, com o pato. Eu também tava lindo, mano. Eu acho que o cartão tá posteado, mano. E não foi o Guigão. Não foi o Virgem. Eu tava no cartão direito. Não, mas vocês tem que lembrar que são dois assassinos, né, galera? Não é um só. Não, não tem mais. Cadê o Red? Peraí. Quem achou o corpo? Não, ninguém achou. Eu apertei o botão do Meio em virtude do Virgem, que tava de novo lá passando o cartão e não conseguiu fazer isso. Ué, mas calma aí. Eu tava no elétrico fazendo... Eu ninguém sei. Eu não sei. Eu preciso ligar o do toco pra te confiar. Quem não me respondeu, mano. Eu tava na elétrica no negócio de virar lá embaixo. Eu tava na elétrica também. Eu tava na elétrica. Eu não vi o Arrão. Eu não vi o Arrão. É, maluco, na elétrica. Eu também não vi o Arrão. Eu tô com certeza que eu e Kim tava lá. Eu tava fazendo. Eu não lembro da Red na elétrica não, não. Eu não lembro de ver o resto da letra. Ei... Que linda que é essa aí que cê tava, mano. Eu não lembro da edição. Tinha três... Não, mas acho que tinha três pessoas sim lá embaixo. Tinha três pessoas sim, eu acho, cara. Eu tava lá embaixo. Vou fazer... Eu tava lá embaixo. Vou fazer todas as minhas castas. Já que eu não lembro, mano. Eu vou esquipar porque eu não tenho certeza. vai é o soneca caraca soneca votou no mamutão vambora 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 se o cara sai por um voto é sacanagem ai ai é difícil de abrir o mapa tinha que botar o M pra abrir cara ai ta todo mundo indo junto eu não lembro de ver o red lá em baixo esse que é o problema, não posso falar com vocês cara, vocês estão tudo mutado ai agora pra mim ó, o soneca chegou aqui também ah, ele já vai fazer tá, então o soneca vai fazer, eu vou fazer a do armazenamento ó, o red, o red ta perigoso ó, o soneca ó, o soneca o soneca ó, o soneca ó, o soneca tá aqui dentro na maldade olha só, já sei quem são os dois eu sei, eu acho que eu sei quem é um eu acho que eu sei quem é um o soneca o soneca ó, o soneca o soneca o soneca o soneca Eu tava na sala central, cara, e voltei. O verde... Mas de novo, rapaz? Com o serviço, o verde claro, foi louco, viu? Eu tô seguindo o Ardome e o meu deles tem nisso, eu pensei que não são eles, tá ligado? E o Sete eu também acho que não é. Mas o Sete também... Não, então, olha só, o que eu ia falar é o seguinte... Eu gostei, eu tava esperando... Deixa eu falar um negócio, rapidinho. Peraí, peraí, peraí. Tem uma sala embaixo da sala principal, certo? E ela tava como urgência pra falar ali. E o Sete tava parado ali e não tava encostado no bagulho. Não sei o que ele tava fazendo. Eu tava fazendo o download, mano. Ah, é, mas você falou de não encostado, moleque. É, é, é... Quanto tempo demora o download, hein? O Sete parece que... Ah, eu vou botar no Sete. Então, é, mas eu já queimei o meu voto no Giga aqui só porque ele tá acusando todo mundo. Mano, porque o Arnon acabou de subir... Ah, Giga, vai, toma. Eu, hein. O Arnon acabou de subir do negócio, cara. Eu acho que é o Sete, do lado do Oxigênio fez ele porra. Ah, eu coloco o Oxigênio lá fazendo. Eu tava fazendo o download. Eu não sabia que tinha uma Questberg. Vocês tão votando em quem? Vocês tão votando em quem? É, eu fiz o... Vai aparecer o voto aí no final. E aí? E aí? E aí? E aí? Falando besteira aí? Vai embora. Ah, você acusou os caras... Vocês tem... Vocês tem que fazer... Eu botei no Giga pra não morrer. Calma aí, eu... Bora. Vocês tem que falar quem tá votando, mano. Bora. Aparece no final. Eu tenho quase certeza que é o Sete. Ah, essa do cartão ninguém sabe fazer. Não consigo fazer. Passa devagar. Não dá. Não consigo fazer. Não consigo. Simplesmente não consigo. Será que vai morrer o Yarnon aqui agora junto? É aqui o negócio? Não consigo fazer do cartão, mano. Não consigo fazer do cartão. Por que que eu tô sendo seguido pelos dois, mano? Que uma nada é essa? Mano, não dá. Que raiva. Aê, maluco. E aí? Quem que tava com o Soneca? Mano. Eu... Onde tava? Cara, eu encontrei o Soneca do lado do corpo. Do lado. É, tava eu, o Mamute e... Quem que tava junto aí? Eu tava junto. E sete. Eu vi? É... Aí, não tava na minha câmera. Não tava na minha câmera. Não tava na minha câmera. Era... A Soneca e Arnon. Era os dois. Era os dois. Era os dois. Eu achei que era o meu sede, eu tava fugindo dele. Eu também achei que era o B, cara. O B tava parado na entrada da sala. Tá maluco. Tonequinha. Tonequinha! Ah, fala aí. O Arnon passou por mim. O Arnon passou por mim por baixo, tá? O Arnon passou por mim por baixo. Aí ele foi pra direita. Eu dei a volta por cima que eu corri dele e ele correu pra baixo. Aí o Red passou pelo meio e foi pra esquerda. Ou seja... Eu corri de vocês, sabe? O Red e o Arnon passaram pelo corpo. Quem apertou o botão? Não, eu tenho... O Red e o Arnon passaram pelo corpo e não reportaram, tá ligado? Vinhão duas pessoas muito... Não, mas pera aí. Cara... Onde tava o corpo, Soneca? O Impostor pode reportar o corpo, não pode? Ahn? Olha, eu tô com sete com um pato desde o início e o Arnon subiu. O Arnon subiu, verdade. O Arnon subiu também. O Arnon subiu também. O Arnon subiu também. O Impostor pode reportar o corpo, não pode? Pode. Pode. Ah... Mas o Arnon subiu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Soneca. Sonequinha. Enjoy Marte, Sonequinha. Você não tá ruim. Eu vou no ar, cara. Ah, mano, deixa eu botar, cara. Eu fui embora. Mano, vocês são ruim demais, mano. Tchau, Soneca. Eu já sei o que vou fazer. Eu vou chamar a votação e vou pedir pra votar no Arnon. Ou é o Arnon ou é o Soneca. Dá ruim. O que é isso aqui? Olha só. Eu tenho uma reunião importante pra ser feita. Ou uma reunião importante... Calma aí, escuta! Calma, olha só. Não sei se vai dar certo o plano. Mas tava eu, Red, Sete e Mamute no lugar. Faltava o Soneca e o Arnon, certo? Certo. Ah... Lá vou, eu. Fala sério. Olha... Eu acho que o Arnon também, mano. Ele sumiu do nada. Eu tô na dúvida entre o... Então, eu tô na dúvida entre o Sete ou o Arnon, cara. É um dos dois. Eu! Eu tô no tema todo com vocês, mano. Só se eu for na sexta... Sabe por que eu acho que não é o Sete? Probabilidade, mano. Ele foi na última e não vai ser de novo, mano. Eu acho que é o Arnon, velho. Bom, eu acho que é o Arnon. Não, mas eu já fui duas vezes em seguida. É! Não, Mamute é o o seu letivo, mano. Eu já bli, eu já dei, né, Mamute. Eu acho que é o Arnon também, mano. É o Arnon. É o Arnon. Quem não tava ali, tava outro. Vota em mim só. Sai daí, eu vou dar esquina. Não, Arnon, você sumiu, velho. Você sumiu. Sumiu, cara. Acabou, né? Ganhamos então. Acabou. Não, não ganhou não. Não acho que não era os dois. É. Ou será que era? É. Vou até pegar uma água ali. Você tá no espaço Falta agora É um deles Red, tá muto aí, cara Cara, eu acho que E aí? O que que houve? Na moral, pra mim é o Pátria agora, velho É porque ele acusou o Arnon, não é o Arnon Tá ligado? Não, cara, é por eliminação, cara O Arnon foi a hora que matou O Bshed lá, certeza, então É, então Mamutão Eu já tô de novo, faz a missão lá embaixo Sabe por que que não sou eu? Porque eu tô o tempo inteiro lá do set, cara E a gente não matou ninguém, tá ligado? Ah, mas Mamut, você pode estar beitando, velho É, eu posso estar beitando, mas eu fui na última A gente tem que resolver agora, porque senão Porra, mas agora, agora filma É, ele vai ganhar, é, então Ele vai matar e vai ganhar, exatamente A gente tem que escolher um agora Se ele matar, ele ganhou Eu apertei o botão rapidão Eu tava com medo disso, então Porque o Mamute, o Mamute não O Soneca e o Arnon dos dois É o Mamute, tá ligado? É Mas eu não sei, pra mim Ah, mas eu não sei Não, o Mamute, ele teria matado Eu acho que fosse o Mamute, cara É o set ou o Red, cara Mas o Red, eu não sei se seria o Red Eu acho que seria o set de novo Eu tô fazendo quest com o lado de vocês até agora, mano Quem que desceu agora? Quem que depois desceu? Eu desci pra fazer a porcaria do cartão Que eu tô tentando há 15 minutos Ah, então talvez é, não Eu não sei fazer a missão Bom, eu botei no set, eu botei no set Eu tô há muito tempo tentando fazer o cartão, cara Ah, mano, agora o assassino vai matar nós e vai ganhar Eles vão matar a gente Tu tá caindo nesse papo do set mesmo, né, Mamute? Me mutar aqui, vai Eu vou correndo Sai de perto de mim, mano Ah lá, ele tá Ah, é o Red Quem que é? Ele vai matar É o Red Não me seguiu Combustível Combustível Administração, passar o cartão. Cara, a gente tem que aprender a passar o cartão. Ih, me fechou. Me fechou. Me fechou. Me fechou. Me fechou. Não, deve ser o cara que tá morto. Ou o Soneca ou o Arnon. Provavelmente o Soneca era o assassino mesmo. Caraca, velho. E aí? Eu tava fazendo... Eu fiz duas missões agora. Você te matou... Meu amor, você te matou muito muito, velho. Você te matou muito muito, garoto. Você te matou muito muito, garoto. Eu tô falando... Que pariu? Red, você matou um mamute, Red. Seu safado, mano. Ih, falou com a voz do YouTube. Falou com a voz do YouTube. É o Sete. Falou com a voz do YouTube. É ele. É o Sete. É o Sete. Falou com a voz do YouTube, mano. Certeza que é ele. Não é possível. É o Red, velho. Ô Sete, por que que você usou a voz do YouTube, Lec? O Sete usou a voz do YouTube, mano. Ô Sete, mas você trollou, mano. Você fez set de quem tá gravando. A voz de quem tá gravando, mano. Mano, mas eu vi o cara... Eu vi o cara matando, Patrick. Não tinha como, mano. Aí, na hora, ó. A voz de quem tá gravando foi muito bom, cara. Não dá, não dá. É a voz dele de quem tá gravando. Tu tá gravando, não dá? Pode falar. Você mudou a voz. Mudou a voz, cara. Mudou a voz na hora. Eu bavotei. Não foi nem o Red que se denunciou. Foi de você. Não foi nem o Red Kill. Mudou.